O Arthur vai trazer novas informações dessa revoltante notícia, porque é revoltante, não é? Muito, com certeza. Você imagina os familiares do jovem e os familiares dele, ao que consta, a grande maioria não está em Cuiabá, porque ele estava em Cuiabá porque era um estudante de medicina veterinária. Verdade. Você imagina os familiares dele, você perde um filho atropelado, morto, você ainda tem que ouvir que a culpa pela morte do teu filho foi dele, e não do motorista que era para estar trabalhando, abandonou o posto, deu o carro para uma outra pessoa que, segundo ele, nem conhecia, atropelou, matou e a culpa é de quem morreu. Meu Deus, que absurdo. Arthur, você vai surgir na tela aí, você está ao vivo na Avenida Beira Rio, e eu quero que você conte todos os detalhes que não são detalhes, porque agora, então, a culpa seria de quem foi atropelado e morreu. Bem-vindo novamente, Monstrão. Valeu, Pop. Primeiro, perdão para a família, né, Pop? Mais uma vez, lembrar desse trágico acidente que aconteceu aqui naquela madrugada do dia 2 de setembro do ano passado. Na manhã daquele dia, eu estive aqui, né, cheguei aqui por volta das 8h30 da manhã, coletando algumas informações, ainda recente, e algumas horas depois foram divulgadas aquelas imagens das câmeras de segurança, da conveniência onde eu estou. Através daquelas imagens, Pop, foi possível identificar e entender um pouco da dinâmica daquela tragédia. O Frederico, ele era um estudante de veterinária, tinha 21 anos, e ele tinha acabado de chegar do aeroporto, até porque ele foi levar os pais, foram viajar, e quando ele retornou para cá, ele veio para encontrar com alguns amigos. Naquele dia, no dia 2 do ano passado, aqui eu estava noticiando o fato, e dizendo que ele havia adquirido aqui uma cerveja na conveniência, e ele atravessaria a Avenida Beira Rio para ir até o condomínio. Nada disso, Pop. O que eu tive acesso a pouco mais de 280 páginas do processo, eu consegui identificar e ler oito depoimentos de pessoas que estavam com ele. Aquelas pessoas eram amigos, eles estavam aqui se reunindo, eles estavam aqui confraternizando. Aquela caminhonete que aparece aqui estacionada também, era de um amigo do jovem, do Frederico. Eles estavam aqui fazendo consumo de bebida alcoólica, uma equipe ou alguns amigos estavam sentados ali atrás da caminhonete, e outros estavam na lateral, ou seja, ao lado ali da porta do motorista. O jovem, o Frederico, ele chega aqui nesse local por volta de 1h20min da manhã. O fato aconteceu 1h49min. A defesa, eu estive com ela, Pop, como advogado, o Dr. Marcos Alexandre Schoffer, ele me disse o seguinte, que apresentou no último dia 12 de junho, a defesa que ele está advogando para a motorista, que é a Daniele, dizendo o seguinte, que em algumas situações ali nas imagens, é possível observar uma distração, ou seja, uma negligência por parte do jovem que foi morto nesse acidente. Quando ele compra a cerveja e vem caminhando, ele faz exatamente esse mesmo percurso que eu estou fazendo aqui. Ele vem até a via, ali, Pop, ao lado, tinha algumas pessoas sentadas aqui em cadeiras. Atrás, era onde estavam esses outros amigos também sentados. Quando ele chega aqui, o advogado me mostrou nas imagens, e é possível observar que o Frederico, ele começa a caminhar nessa direção, olhando para cá, ou seja, sentido contrário da via. Ele alega que foi esse o motivo que acabou ocasionando a colisão. Quando ele começa a dar mais dois passos, o veículo acaba atingindo ele exatamente nesse ponto. Nas imagens, é possível observar isso. Só que tem um outro detalhe, Pop. No depoimento que eu tive acesso, aqui estavam mais quatro pessoas. Duas dessas pessoas que estavam aqui também foram atingidas pelo retrovisor daquele veículo, o sítio, que passava aqui. Tanto é que uma delas foi atingida e chegou a cair atrás da caminete, ainda desmaiada, devido à força do impacto que aconteceu nesse local. E, infelizmente, o Frederico foi parar a pouco mais de cinco metros, Pop, morto nesse trágico acidente. O Ministério Público do Estado ofereceu a denúncia e colocou como homicídio qualificado tanto o motorista, no caso, o proprietário do veículo, que é o Diogo, que eu entrevistei naquela época, fiz com ele ao vivo, e também quem estava no veículo, que era a Daniele, que ainda não possuía CNH, Pop. A defesa quer apenas converter, no caso de homicídio qualificado, para homicídio culposo, ou seja, aquele que não tem intenção do fato, Pop. Então, são as informações que eu tive da defesa essa semana, conversando, me apresentando essas informações. Nós temos aí, que eu consegui extrair do processo, Pop, essas imagens, que mostram, feita pela equipe da Politec, momento do impacto. Você vê que nessa imagem eles estão aqui, ao lado do veículo, com as cadeiras ali, algumas pessoas. Na sequência, tem outras duas vias, que cada via dessa corresponde a três metros, ou seja, é uma faixa de rolagem que ainda assim preserva a distância da pessoa que vai passar. Só que o que a defesa alega é que ele acabou ultrapassando a mais essa faixa de rolagem, Pop. Então, a defesa me disse ainda, Dr. Marcos, que eles vão empretar com outro pedido de uma simulação, ou seja, de uma reconstituição desse fato aqui, para provar algumas situações que aconteceram. Outro fato, a Politec analisou que o veículo estava de 87 a 88 km por hora, finalizando ali que 90 km esse veículo estava. A defesa contestou e chegou a fazer uma nova perícia particular, pagando ali 30 mil reais, dizendo que o veículo não estava nessa velocidade, sim, abaixo de 70 até 60 km por hora, Pop. Então, nós continuamos acompanhando esse caso, atualizando as informações, e lamentamos mais uma vez essa tragédia que aconteceu com a morte do Frederico, e principalmente aos familiares e amigos. Pop, eu volto com você aí nos estúdios. Vamos por partes, tá, Arthur? Vem cá, comandante. Me coloca no vídeo junto com o Arthur, do jeito que estava, fazendo favor, filho. Olha só, Arthur, vamos por partes. Primeiro, o advogado de defesa, com todo respeito, está exercendo o papel dele de advogado de defesa, está defendendo o cliente dele. Seria estranho se o advogado de defesa dissesse, olha, a minha cliente realmente está errada, porque ela não tem habilitação e estava dirigindo. Ela é a culpada. Seria estranho. Então, ele está exercitando exatamente a prerrogativa que ele tem, defendendo a cliente a qual o contratou. Tem nada de errado. Ele está no papel dele de advogado de defesa. Agora, vamos falar aqui, enquanto pai do Frederico, enquanto mãe do Frederico, quer dizer que o culpado é o guri de 21 anos de idade, que após deixar o pai e a mãe no aeroporto, ele mora de frente à conveniência, ele foi até o local, então, porque ele olhou para a esquerda e devia ter olhado para a direita, a culpa é dele. O carro que estava conduzindo e atropelou, não estava nessa velocidade, daqui a pouco o carro vai ser ultrapassado por uma formiga. É sério? Quer dizer, então, o carro, o dono do carro, era para estar de vigia, era vigilante, concursado da prefeitura. Era para estar de madrugada no local de trabalho. Abandonou o posto de trabalho para ir comer lanche, segundo ele. Errado. Este rapaz, então, deu carona para uma mulher que ele nem conhecia, segundo ele, na entrevista que deu para o Arthur. Esta mulher que ele não conhecia, dirigia um carro não habilitada? Quem que dirige um carro não tem habilitação? Você está ciente que vai fazer mercadoria. Nada contra a fala do advogado, Arthur. Repito, ele está exercendo o papel ao qual ele se preparou, defendendo a cliente dele. Agora, a culpa é de quem foi atropelado? Isso lembra, sabe o quê? Isso lembra o verdureiro, o seu Francisco, atropelado, morto, pela doutora Letícia, que até hoje, ela continua medicando os pacientes. Já o seu Francisco foi morto. E a culpa, até dia desse, era do seu Francisco. Na época da doutora Letícia, também contrataram uma perícia, um perito. Só faltou falar que a velocidade do carro era cinco por hora. Agora a cena se repete. Contrata um perito particular para bater com o perito que é a Politec. Não, essa velocidade que vocês estão dizendo aí não bate. Então, Arthur, é como você logo disse na tua entrada, perdão ao pai e à mãe do Frederico, né, Arthur? Exatamente, porque não tem como a gente se colocar no lugar dele. É impossível, porque é uma dor tremenda. O filho ali cursando medicina veterinária era o filho querido daquele pai, né, Pop? Então, nós sabemos exatamente aí como que deve ser para essa família. Agora tem uma outra situação. Lembrando que naquele dia, quando aconteceu, houve uma situação ali a pouco mais de 30 metros do local. O veículo parou. Tem uma testemunha que também está nesse processo que eu li, que verificou exatamente o momento que eles acabam parando a 30 metros. Por quê, Pop? Porque o para-choque se soltou e naquele momento, essa testemunha narra que as duas pessoas trocaram de lugar dentro do veículo. Quem estava de passageiro começou a assumir o volante, que foi o caso do Diogo Motorista. A partir daí, eles saíram desse local e foram até outro ponto. E outra situação também que levantamos, Pop, é que toda essa dinâmica, ela só aconteceu, ou seja, vamos dizer assim, no caso da culpabilidade da Daniele, o fato que eu disse isso para o advogado dela, o doutor Marques. Falei, olha, ela poderia ter acionado o SAMU ou o 190. Então, isso não aconteceu. O mínimo que ela poderia ter feito era isso. É impossível achar, Pop, que passou nesse local aqui e com a pancada que aconteceu achar que apenas bateu e retrovisou de outro veículo. Não tem cabimento achar isso. Por mais que ela não era habilitada, ela com certeza tinha ali um entendimento que tinha atropelado alguém. Porque se eles pararam ali e ouviram, até porque as testemunhas dizem que quando eles pararam e trocaram de posição, as pessoas que estavam aqui gritaram para pegar eles que estavam parados a 30 metros. E nem isso fizeram. Então, o mínimo era isso. Era ter acionado ali uma equipe do SAMU e também da Polícia Militar. Fato que não aconteceu. E agora esperamos o andamento desse processo. Como eu disse, o Ministério Público ofereceu a denúncia e foi acatado. No caso de homicídio qualificado, é essa acusação que o MP está enfrentando contra os dois, viu, Pop? Tanto a Daniele como também o Diogo, que era o proprietário do veículo. Vamos continuar acompanhando. Pode encher a tela aqui, comanda, comigo e com o Arthur. Arthur, já encerrei esse assunto. A próxima vez que você voltar, certamente que nós já vamos estar celebrando 103 anos daquela jovem senhora que nós fomos convidados a comemorar o aniversário dela. Então, vai se preparando, porque a próxima entrada sua ao vivo vai ser com um motivo muito melhor que esse de agora. Vai lá, monstrão, já volto contigo.